Senhoras e senhores, passaremos a ouvir o embaixador Sérgio França Danese, ministro de Estado Interino das Relações Exteriores. Muito obrigado, boa noite a todos. Excelentíssimo senhor Ivan Ramalho, ministro interino do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Excelentíssima senhora Emília Maria Silva Ribeiro Cury, ministra interina do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O embaixador José Antônio Marcondes de Carvalho, subsecretário-geral de Meio Ambiente, Energia, Ciência e Tecnologia do Ministério de Relações Exteriores. Doutor Alessandro Teixeira, presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Demais autoridades presentes, senhoras e senhores membros da comissão julgadora, caros alunos e alunas das escolas do Distrito Federal e de Goiás, que nos honram hoje aqui com a sua presença, acompanhando este evento tão significativo. Senhoras e senhores convidados e, sobretudo, senhoras e senhores que foram agraciados com o Prêmio Diáspora Brasil. Em nome do ministro das Relações Exteriores, embaixador Mauro Vieira, quem tenho a honra de representar nesta cerimônia de entrega do segundo Prêmio Diáspora Brasil, quero dar as boas-vindas a todos e, muito especialmente, aos agraciados desta segunda edição do prêmio. O ministro Mauro Vieira pediu-me para manifestar sua satisfação com o convite que lhe foi formulado pelo ministro Armando Monteiro, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, para presidir a comissão julgadora do prêmio, de cuja primeira edição o Itamaraty já havia participado em 2014. Eu quero também felicitar o ministro Armando Monteiro, na pessoa aqui do doutor Ivan Ramalho, o presidente da ABDI, doutor Alessandro Teixeira, e o presidente da Apex Brasil, Davi Barione Neto, que, infelizmente, não pôde estar conosco nesta noite, por darem continuidade a esta importante iniciativa. Agradeço-lhes muito especialmente a continuada decisão de trabalhar com o Itamaraty para consolidar, aprimorar e difundir o Prêmio Diáspora Brasil. Esse prêmio demonstra a importância inequívoca que o Estado brasileiro confere ao trabalho da nossa comunidade no exterior, reconhecendo sua valiosa contribuição para o nosso desenvolvimento econômico-social e também para o aprimoramento da cooperação do Brasil com outros países em sua busca por avanços no campo da ciência, tecnologia e inovação. Tendo sido subsecretário-geral das comunidades brasileiras no exterior até o início deste ano, quero ressaltar, em particular, a importância do reforço dos vínculos com o Brasil de nossos pesquisadores e empreendedores que estão no exterior. O prêmio deve ser visto como uma oportunidade para manifestarmos o orgulho que nos inspiram a nossa diáspora e as conquistas alcançadas por sua laboriosa atividade acadêmica e científica em diferentes partes do mundo. Senhoras e senhores, o Brasil tem progredido nos últimos anos em direção a uma sociedade de conhecimento, mas ainda precisa superar desafios para diversificar sua economia, aumentar sua produtividade, ampliar sua competitividade e propiciar, de maneira sustentável, uma vida digna a toda a sua população. Uma das chaves para esse processo é a multiplicação de atividades, negócios e iniciativas intensivos no uso de conhecimento e tecnologia. A senhora presidenta Dilma Rousseff já determinou que a prioridade do governo e sua gestão é a educação, para que as novas gerações contem com as habilidades necessárias para dar um novo perfil ao desenvolvimento do país e a sua inserção na economia global. O programa Ciência Sem Fronteira é o símbolo maior desse compromisso. Nesse processo de diversificação do desenvolvimento do saber e da produção brasileiros, é determinante a atuação da diáspora brasileira de ciência, tecnologia e inovação. Ela é uma das faces mais visíveis dessa determinação da sociedade brasileira de empreender e inovar, de abrir-se ao mundo e dele extrair as experiências, conhecimentos e oportunidades que serão postos ao serviço do desenvolvimento sustentável do Brasil. Ao mesmo tempo, a diáspora difunde a nossa cultura, a nossa criatividade, a nossa excelência científica e o nosso empreendedorismo em todos os continentes, representando o Brasil em sua diversidade e em suas múltiplas e crescentes competências. Caros ganhadores do segundo prêmio de áspora Brasil, além do êxito pessoal e do mérito de seus respectivos trabalhos, vocês, homenageados, também podem orgulhar-se por serem destacados representantes das comunidades brasileiras no exterior. Nossos compatriotas no exterior, especialmente os empreendedores e pesquisadores, formam na realidade uma rede dinâmica que fortalece o nosso sistema de inovação ao manter laços entre si e com seus parceiros no Brasil, atuando em prol do desenvolvimento do país com dedicação e entusiasmo. Os homenageados de hoje e uma grande comunidade de brasileiros em várias regiões do planeta atuam na vanguarda da pesquisa e do empreendedorismo em diversos campos do conhecimento e em ambientes competitivos e inovadores. Nesse processo, ao projetar a imagem do Brasil no exterior, também absorvem novos conhecimentos e práticas de gestão, adaptação que, aliada à experiência brasileira, enriquece os nossos sistemas e nossa cultura de inovação. Por isso, para o governo brasileiro e para este ministério, em particular, é alentador recebê-los aqui em Brasília. Sua presença no Itamaraty nos recorda a missão de não apenas trabalhar em benefício da sociedade, mas de trabalhar em conjunto com ela. A qualidade do trabalho e do engajamento de todos os candidatos que participaram desta segunda edição do Prêmio de Áspora é notável. São notáveis. Ela está representada aqui, eles estão representados aqui nesta sala, por vocês, os homenageados, escolhidos numa seleção feita com base em critérios justos e rigorosos, mas nem por isso menos difícil, dada a variedade e excelência do talento de nossos nacionais em atividade fora do país. Penso ser importante que, nas próximas edições do Prêmio de Áspora, procuremos contemplar melhor a amplitude geográfica deste talento, mediante os esforços da Rede de Áspora Brasil e dos postos brasileiros no exterior, para animar mais compatriotas em todo o mundo a participar desta importante rede colaborativa. Senhoras e senhores, caros agraciados, o Brasil tem orgulho do seu trabalho e dos resultados alcançados em prol do país aqui e no exterior. Graças a vocês, nossa competência, excelência, empreendedorismo, cultura e criatividade estão muito bem representados e a imagem do Brasil no mundo se renova e se fortalece. Creio expressar o pensamento de todos aqui, ao dizer que a maior recompensa a vocês, homenageados, é saber que seu conhecimento e ideias contribuirão para fomentar a inovação e o desenvolvimento tecnológico do Brasil, em sintonia com os anseios da sociedade brasileira. Muito obrigado.